Nada como está ao lado de crianças. Aqui está a poeira, aqui está a nossa responsabilidade, aqui está o futuro do nosso Brasil. Me sinto muito feliz com este coca, graciosamente, me ofertado. Somos exatamente iguais. Todos nós viemos à terra pela graça de Deus. O orgulho de ocupar essa posição e ter ao meu lado o atual ministro da Justiça Anderson e o preta-funai Xavier comprometidos em cada vez mais nos transformarmos em iguais. Tenha certeza que ao longo dos últimos três anos nos aproximamos muito, mas muito mais que em tempos anteriores. Queremos que vocês façam em suas terras exatamente o que nós fazemos na massa. Viemos no mesmo lugar do Criador. Nessa passagem pela terra, vamos buscar cada vez mais levar a felicidade a vocês. Este evento vem e demonstra para o mundo todo o carinho e o respeito que nós temos por cada um de vocês. Estou muito feliz e hoje me rejuveneço participando deste evento. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês. O Brasil é nosso!